Primeiramente como o EGIT POLY, eu vou dar aqui um CTRL Y, no caso, para converter na minha forma de atalho. Vamos executar aqui um RING, selecionamos a nossa ferramenta FFD 2x2, CTRL POINTS e reduz os pontos aqui. Vou deixar aqui mais ou menos nessa parte, aqui aparentemente está bom. Vou fazer ao contrário, vou tirar esse FFD 2x2 e vou executar nessa parte aqui depois, para ficar mais fácil em relação ao planejamento. Então, selecionamos essas edges aqui do CTRL, vamos chamfrar essas edges, vamos aplicar aqui um pequeno chamfer, OK. Vamos selecionar esse pontinho aqui primeiro, vou subir ele em relação aos demais. Por questões aqui de estratégia, eu vou excluir todos esses outros planes, no caso aqui esses outros polígonos, e vou criar cópias. Então, vou ativar a minha ferramenta Snapdragon, no caso Vertex, e vou fazer uma cópia aqui desse modelo, vou travar aqui nesse finalzinho. Veja que eu vou travar certinho aqui, crio uma quantidade X, no caso 20 cópias. E agora eu vou unir essas 20 cópias, primeiro eu isolo, depois eu pego qualquer uma delas e vou lá no Etet List e seleciono todas elas. Então, juntamos aqui todas elas. Agora eu vou soldar esses pontinhos de Vertex com a ferramenta Weld. Vejam aí que soldamos perfeitamente. Por fim aqui, vamos executar um looping, vou criar aqui uma nova extrusão no caso, pressionando o botão Shift, mais uma vez, e mais uma vez. Nessa última aqui sim, agora eu vou executar o FFD 2x2, para a gente poder descer um pouquinho aqui essa seleção. Aqui nessa ponta, eu lembro que o modelo lá, ele é bem, tem uma ponta bem fina, como nós podemos ver aqui. Então eu posso fazer aqui o mesmo resultado, vou converter como Edit Poly, vou selecionar essa ponta aqui e vou tentar deixar ela mais fina possível. Mais ou menos até aqui, tá bom? E aqui vocês vão notar que o modelo, ele já tem uma característica bem própria lá da nossa algema. Vou fechar aqui também, para que ele fique bem concentrado. Ok. O próximo passo agora é reforçar essas quinas aqui. Então eu vou adicionar aqui um looping, vou reforçá-las um pouquinho. Nesse tipo de reforço aqui, não vai funcionar muito bem, então eu vou fazer um reforço interno. Vamos fazer aqui um Connect, o valor 2. Vamos aumentar aqui o espaçamento. Ok. Tiro essa seleção externa. Vou tentar tirar aqui com a ferramenta de retângulo. E agora eu vou mover isso aqui um pouquinho para dentro. Quando eu movo para dentro, vejam que ele vai mais ou menos fazer aqui o formato para mim. Só que não está legal. Essa parte aqui não está bacana. Então eu vou fazer ela a partir desse ponto aqui. Vou pegar aqui esses pontinhos de Vertex e vou mudá-los. Mudar aqui a posição. E depois eu crio mais cópias aqui. Para a gente poder entender melhor. Aqui também eu já vou fazer essa mesma mudança. Para finalizar aqui. Ok. Agora eu vou excluir a partir de certo ponto aqui. Eu vou copiar até aqui. Vou excluir. Aqui também vai embora. Essa parte aqui eu já vou criar uma cópia. Vou criar um novo objeto. E sim, esse novo objeto agora sim nós vamos fazer aqui as conexões. Então seleciona esse novo objeto através da minha ferramenta SnapToggle. Vamos criar aqui as cópias. Eu vou colocar aqui 19 cópias, mais ou menos. Aqui como vocês podem ver na parte de cima aqui não funcionou muito bem a conexão. Então eu vou retroceder aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou aumentar esse pontinho aqui. Ok. Agora sim, vou criar essas cópias. Então criamos aqui mais 19 cópias. Com as 19 cópias vamos juntar todos esses objetos. Eu acredito que eles já estão isolados aqui. Estão. Agora sim vamos juntar todos eles. Aplicamos a ferramenta aqui Weld. Para poder soldar os pontinhos de Vertex. E aqui já temos já o nosso modelo. Já está bem próximo daquilo que nós queremos. Para finalizar aqui eu vou pegar a ferramenta FFD 2x2 mais uma vez. E vou fazer aqui o Stretch do modelo por completo. Vamos esticar aqui. Ok. Converto como Edit Poly. Aplico o modificador BAND. O modificador BAND eu vou procurar aqui o lado da torção. O lado seria esse. Com a direção em menos 90. Aí aqui sim. Volto a visualizar a minha referência lá na vista front. E agora eu vou fazer aqui a proporção. Eu tenho que deixar uma proporção bem próxima aqui. Esse objeto também eu posso girar ele. Que a partir de agora ele vai dar o encaixe a partir desse ponto. Ok. Vou excluir parte desse modelo também. Que eu vou reduzir um pouquinho o tamanho dessa parte da dentição aqui. E agora chega um ponto crucial aqui da nossa modelagem. Nós temos que finalizar esse modelo aqui um pouquinho menor. E depois fazer a conexão desse modelo aqui nessa parte da dentição. Porém esse modelo ainda tem um detalhe aqui. Tem uma pequena curva aqui e depois une. Para mim poder fazer esse detalhe. Eu tenho que vir reduzindo ele aqui na lateral. Vou utilizar a ferramenta Soft Selection. Seleção suave. E vou fazer aqui uma redução manual. Isso aqui já pode demorar um pouquinho mais. Mas é necessário para o modelo ficar mais bacana e mais realista. Vou habilitar a opção C-Troats. E vocês vão ver aqui que eu estou acompanhando a nossa referência. Um pouco mais próximo aqui. Ok. Finalizei aqui as alterações. Agora vou puxar aqui mais uma vez. Essa quantidade aqui de edges. Mais uma vez aqui também. Vamos reduzir aqui um pouquinho o tamanho. Agora eu vou fazer esse recorte. Esse recorte que nós vemos aqui na nossa referência. Essa parte aqui. Para a gente poder fazer esse recorte. Eu vou utilizar o seguinte. Meio aqui. Nós vamos selecionar essa parte. Vamos aplicar aqui o Inset. O Inset aqui parece que não vai funcionar muito bem. Então eu vou através da ferramenta Cuts mesmo. Através da ferramenta Cuts. Vocês já conhecem bem aí. Nós vamos fazer aqui o recorte manual. Recortei. Posso excluir aqui parte dos polígonos. E depois fazer aqui os connects. Então eu vou fazer um connect aqui nessa parte. E um outro connect aqui. Vejam aí que já ficou bem interessante. Agora eu vou reforçar essa borda. Porque eu sei que quando eu aplico o meu Turbo Smooth. Essa borda aqui ela pode ter uma resolução muito baixa. E aqui também eu vou jogar esses pontinhos de vertex um pouco mais para o lado. Perfeito. Como vocês podem ver aí. Agora temos que finalizar essa conexão entre os dois objetos. Então eu vou contabilizar aqui. Primeiro eu vou dar aqui um looping. Tirar essa seleção excedente. E veja que nós temos aqui oito edges. Então eu tenho que conectar a oito edges nesse mesmo objeto aqui. Então eu volto a observar esse objeto aqui. Converte to Edge Table Poly. E vou tentar encontrar aqui as oito edges. Então primeiro eu faço uma seleção aqui em looping. E veja que temos aqui o total de cinco. Cinco edges aqui selecionadas. Então para a gente poder fazer essa conexão aqui certinho. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que aumentar aqui o número de divisões. Então primeiro eu vou aumentar essa borda aqui. Vou fazer aqui um connect duplo nessa parte. Vamos dar aqui um ring. Connect. Dois segmentos. Vamos levar aqui até a borda. Vou verificar o final dele aqui. Tudo ok. Não tem problema nenhum. Vou contabilizar mais uma vez. Temos agora o total de sete edges. Então falta só mais uma. Essa última eu vou reforçar essa quina aqui. Como vocês podem ver aqui a quina vai precisar de um reforço também. Eu vou executar aqui um looping. Um connect com um segmento. E vou deixar aqui bem próximo da quina. Perfeito. Agora temos oito conexões. Podemos juntar esses dois objetos. Eu vou voltar aqui do c-truth. E tetch. Juntamos dois objetos. Vou executar aqui o looping aqui também. Tirar essa parte aqui da seleção. Ok. E executamos aqui o bridge. Executamos aqui a união. Observem que o bridge foi executado aqui perfeitamente. Porém gerou uma torção. Então vou lá na vista front. E para deixar isso aqui melhor um pouquinho em relação a topologia. Eu vou distanciar aqui manualmente. Então vejam que manualmente já fica bem melhor aqui o resultado. Vamos distanciá-los. Aqui também eu vou distanciar um pouquinho. Só por questões estéticas mesmo. Ok. E vejam que o modelo está perfeito. Se por acaso vocês criaram dois modelos e eles estão desalinhados. Por exemplo isso aqui. Não há um alinhamento perfeito. Vocês podem selecionar todo o objeto. E vir aqui no make planar. E vão escolher qual direção. No meu caso aqui eu sei que a direção é Z. A direção que corresponde aqui a esse eixo verde. Aqui está como Y. Mas como eu criei o plane na vista front. O plane, a parte de cima dele é a Z. Então eu sei que eu vou clicar aqui em Z. E ele vai corrigir para mim. Então voltando aqui ao nosso estudo. Mais uma vez. Vamos executar a nossa ferramenta Shell. Famosa ferramenta Shell que nos ajuda bastante. Não é verdade? Ferramenta Edit Poly. Então vamos executar aqui um Connect com valor duplo. Vou colocar aqui dois segmentos. Vou levar até a borda. E agora uma parte interessante aqui também. Vamos dar o Ring. Vamos transformar em seleção. Vou mudar a cor aqui para vocês verem. Então selecionei toda essa parte interna aqui. Vou tirar a seleção do meu modelo. Vou deixar somente essa parte aqui interna aqui da dentição. Acredito que até aqui esteja bom. Vou selecionar esse finalzinho aqui também. Ok. E agora com a ferramenta de escala eu vou reduzir. Então veja que aqui no caso a escala não está funcionando a redução. Vou centralizar. Agora sim a redução acontece. Aqui no finalzinho aqui está dando um pequeno erro. Mas eu vou voltar aqui e já vou corrigir também. Então vejo aqui que dá um pequeno defeitinho. Mas está tudo bem. Não é nada muito grave não. E por fim. Vamos ver aqui como que está a ferramenta. Aqui aparentemente está bom. Vamos executar agora um Turbo Smooth. E com o Turbo Smooth eu percebo que está ok. Aqui nesse ponto vocês vão notar que saiu alguma coisa errada. Vamos ver aqui onde é que está dando esse erro. Provavelmente aqui depois do Shell. Então vou tirar esse Edit Poly. Vou aplicar o Turbo Smooth mais uma vez. E aqui realmente está dando um pequeno erro. Então vou retornar aqui para ver o que é. Vou tirar o Shell. E eu tenho que ver nesses pontinhos de Vertex aqui o que está acontecendo. Galera, aqui é o seguinte. O erro aqui está nesse pontinho de Vertex. Não é visível, mas esse pontinho de Vertex aqui está duplicado. Então a gente percebe aqui que ele está solto. Quando a gente aplica todas as ferramentas e subferramentas, ele acaba fazendo esse erro aqui na malha. Então nós temos que voltar aqui todos os locais que tem esse erro aqui e unir esses dois pontinhos. Então vou fazer aqui, por exemplo, um Target Welds. Vou unir esses dois pontinhos. Quando eu executo a ferramenta mais uma vez, então nós temos que voltar aqui todos esses erros e fazer essa ligação desse pontinho de Vertex. Aqui, por exemplo, eu vou clicar sobre a ferramenta Welds. Veja que juntou os dois pontinhos aqui. Quando eu executo aqui a minha ferramenta Show End Results, eu vejo o resultado final certinho. É só voltar aqui e fazer essas ligações. Aqui vai ficar certinho. Visualizamos que está errado. Selecionamos os dois pontinhos. Damos um Welds. E observamos que aqui está tudo certinho. Prontinho. Como vocês podem ver, agora a ferramenta está 100%. Está tudo correto. Uma dica que eu deixo para vocês aí, que vão ter mais tempo para poder editar esse modelo, é vir aqui nessas partes aqui, que estão muito próximas, e distanciá-las. Então aqui seria mais ou menos isso aqui. Selecionar essa parte, através até do Edge aqui no caso, Edge Constraint, e distanciá-las mais um pouco. Quando você distancia e aplica o Turbo Smooth, o modelo fica mais suave. Mas nesse caso aqui, como são detalhes mínimos, eu não vou fazer. Vou deixar para vocês fazerem aí. Então, continuando aqui a nossa ferramenta, vamos visualizar tudo agora. Vamos posicionar aqui essa ferramenta no local correto. Vou deixar ela aqui bem no meio aqui. Ok. No caso do Shell, eu vou reduzir aqui um pouquinho. Ao invés de 6, vou usar 5,5. Vou reduzir aqui para que ela passe perfeitamente aqui na parte interna. E agora podemos fazer as pontas aqui. Seria a ponta da parte superior. Então, vou vir aqui no Edit Poly mais uma vez, na vista Front. Tirar esse Turbo Smooth. Vejam que eu vou centralizar aqui também. Então, vou tirar aqui o Add Constrain. Para que funcione perfeitamente. Ok. Centralizar aqui. Agora sim. E, para a gente poder finalizar essa parte, eu quero criar aqui uma espécie de um círculo. Até para poder medir essa parte aqui certinho, o centro dela. Então, vou criar aqui um círculo. Mais ou menos isso aqui seria o círculo. E dentro desse círculo, seria o nosso eixo de rotação. Vejam que o círculo está bem aqui. Vou aumentar agora o Radius dele. Esse círculo aqui seria o nosso eixo de rotação. Então, vou pegar essas duas ferramentas aqui. Vou vir aqui no meu painel Hierarquia, Effect Pivot Only. E vou pegar a ferramenta de alinhamento e vou alinhar o meu pivô. Vou tirar ele daqui. Vou levar ele para esse centro aqui. Então, com a ferramenta de alinhamento, vamos alinhar. Vamos colocar pivô com pivô, X, Y e Z. Então, vejam que o pivô foi parar lá em cima. Ok. Fazemos o mesmo resultado aqui. Vamos alinhar pivô com pivô, X, Y e Z. Clicamos em ok. Outro detalhe também de alinhamento que ajuda é a orientação, que seria a rotação do nosso objeto. Então, vou alinhar a rotação aqui também. Vai ficar tudo na mesma direção. Vou colocar aqui pivô com pivô. Ok. Saímos aqui do modo de edição do nosso pivô, da hierarquia. Posso excluir já esse círculo, que era somente para poder movimentar o pivô. E vejam que agora nós temos a rotação certinho aqui. Só que essa rotação vai mostrar que a ferramenta não deu o encaixezinho aqui perfeito. Como vocês se recordam, ela tem que entrar já aqui encaixando certinho. Então, vamos lá na vista front. E agora, para poder corrigir isso aqui, eu vou utilizar a ferramenta FFD 3x3, que eu acredito que seja mais próxima aqui para poder corrigir isso. E agora sim. Vamos mover esses pontinhos aqui para baixo. Esses três aqui. Vejam que está deformando toda a minha ferramenta. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui no Edit Poly. Vou selecionar toda essa parte de baixo aqui, dos vertex. Vou selecionar todos esses vertex. Agora sim. Manualmente, eu vou girar aqui. Reposicioná-los para dentro da minha ferramenta. Mais ou menos aqui, eu acredito que esteja bom. E agora, vamos suavizar essa curva aqui. Acredito que aqui esteja razoável. Vamos fazer mais um teste. Então, eu vou girar a ferramenta. Veja que a ponta dela não está encaixando. Essa ponta aqui. Então, nós temos que justamente trabalhar nessa ponta. Então, eu vou fazer o seguinte aqui também. Vamos selecionar todo o meu objeto. Todo esse elemento. Vou tirar a seleção aqui da parte final. Vamos executar a ferramenta FFD 3x3. E agora, eu vou trabalhar aqui somente nesse finalzinho aqui. Então, vejam que eu vou torcer aqui nesse finalzinho. Nós podemos utilizar também a ferramenta Bands. Ferramenta Bands, vocês recordam que nós utilizamos para criar essa peça. E mais uma vez, eu posso recorrer a ela. Então, eu vou vir aqui em Bands. Vou criar uma torção inicial aqui. Para ver a direção que eu preciso torcer essa peça. Aqui vai dar menos 90 graus. Agora sim. E vou criar aqui o início e o fim dessa torção. Então, eu vou adicionar aqui o efeito Limite. Limite aqui eu vou colocar no início. Vou colocar do jeito que está. E no final aqui eu vou aumentar um pouquinho. Vamos ver aqui como que vai ficar agora. Ok. Aumentei aqui a torção. Vou adicionar agora um Edit Poly. Vamos vir aqui com o modificador Edit Poly aqui, acima. Voltando a selecionar esse pontinho de vértex. E posicionamos aqui na base. Mais ou menos aqui. Aqui eu vou fazer uma redução lateral. O que vai ficar agora é um zoom lateral? O que vai ficar então? Vamos na base. Vamos Galli e Rsted sentirem? Todos gostam que o esqueleto temu. Agora lá estamos conseguindo Mandalorianиз Iberto. Agora clique em seguindo prério? É necessário de um Inferno. Mas vamos ver que o kunnen que já esteja já tinha ainda.